Eita galerinha, agora pela manhã aqui em que cheiro mobim, já amanhece o dia com chuva Esse balde que eu coloquei aqui já até encheu Dia de chuva, que cheiro mobim Eita galerinha Eita galerinha É isso aí galerinha do canal Coração do Ceará aqui neste momento agora em que cheiro mobim está chovendo E vocês aí que estão assistindo o canal, se inscreve Compartilha para quem ainda não se inscreveu Pede para a galera se inscrever no canal que eu vou ficar aqui ligado aqui de tudo que acontecer Eu vou começar a postar tudo aqui no canal sobre as chuvas que caem aqui na cidade de Kixeramobim Um forte abraço e até o próximo vídeo, valeu!